Nós recebemos uma mensagem, uma denúncia de que adolescentes estão comercializando produtos na noite no comércio aqui em Rolim de Moura. E procuramos então o Conselho Tutelar para falar sobre qual é o papel do cidadão e também do conselheiro em casos como esse. A conselheira que vai estar passando para a gente essas orientações é a Silvana Lima. Silvana, já chegou ao conhecimento do Conselho Tutelar esses casos em específico dessas crianças ou adolescentes comercializando esses produtos no comércio em Rolim de Moura? Então Gislaine, bom dia, bom dia a todos. Para o Conselho Tutelar, há uns seis meses atrás realmente tinha vários adolescentes vendendo produtos, balas, chocolates no centro da cidade. Já fomos várias vezes, recebemos denúncia da população, inclusive é dever de todos fazer a denúncia tal, Gislaine. Fomos até o local, pegamos esses adolescentes, entregamos para os pais. E a preocupação é o que? Os pais estão em casa dormindo e os filhos vendendo na rua, sendo que era para ser o contrário, né? E fomos advertidos esses pais, orientados quanto a isso, foi feito o bolejinho de ocorrência, né? Mas no momento agora nós não temos recebido mais denúncia não, no momento, né? Isso foi o que? Há uns seis meses atrás. E a postura dos pais quando eles são abordados pelos conselheiros? Negligência total, né? Fala que tem que trabalhar mesmo, sendo que não é assim, né, Gislaine? O estatuto é bem claro que o adolescente pode trabalhar dos 14 aos 16 como menor aprendiz, mas não nessa forma, porque ali eles estão pondo em risco a sua própria vida. E não é um trabalho digno, né? Digno é, mas não para a criança ou adolescente. Então, assim, os pais realmente são negligentes, enquanto estão dormindo os filhos estão em situação de risco. Agora, tem uma outra situação, Silvana, que foi pontuada, sobre uma pessoa que está fiscalizando esses menores na venda. Esse assunto também já chegou ao conhecimento de vocês? Então, do adulto que está... Então, não, nós não temos conhecimento disso, né? Em relação a isso, não. O que acontece é o quê? Os pais ficam em casa e mandam seus filhos fazerem esse trabalho na rua. A população, de que forma pode estar inibindo essa situação? O que a população pode fazer em casos como esse? Então, porque assim, como a população no momento, às vezes, não tem um contato com uma família, pode estar acionando o Conselho Tutelar, né? Que a gente vai até o local, orienta esses adolescentes e notifica os pais para estar vindo ao Conselho Tutelar, onde é feito o trabalho de advertência, encaminhamento, tanto para o CRAS ou para o CRES. Já temos vários atendimentos aqui, inclusive, promotoria e juizado já tem conhecimento dos fatos, porque assim, o Conselho Tutelar, Gislaine, aplica as medidas de proteção. Quem pune é o juiz, né? Ele que vai dar o papel final dele, né? Então, o Conselho Tutelar aplica as medidas de proteção. O que que são isso? Encaminhamento aos programas de atendimento, tá? Nesse caso também, quando as pessoas compram os produtos ou até mesmo alimentam essas crianças, eles, de certa forma, estão ajudando? Justamente, tá contribuindo para que eles venham vendendo novamente, porque se ele sai para a rua com uma caixinha de bombom e vende tudo, ele vai ter incentivo para a mãe voltar novamente. Então, o que que a gente deixa a população alerta? Não ajudar nesse sentido, né? Verificar, chega até a criança ou adolescente, conversa o porquê que ele tá ali, né? Se a criança falar, ah, é por esse motivo, temos vários órgãos, temos Conselho Tutelar, tem CRAS, tem CREAS, que pode estar fazendo esse trabalho de orientação à família. Você já tem um boletim de ocorrência contra alguns pais, nesse sentido, aí é encaminhado para o juiz já por esse motivo, né? Se o juiz entender, aí no caso é feito um trabalho na equipe, né, do Poder Judiciário, do CRAS e o CREAS, se entender que essa criança tá numa situação de risco e os pais estão sendo negligentes, eles vão ser punidos sim. Nós temos os números de plantão, né, aqui o 3, 4, 4, 2, 20, 11, que é das 7h30 às 11h30, das 13h30 às 17h30, e temos o plantão que é 24h, 9, 8, 4, 11, 4, 3, 7, 4, tá? Esse é 24h, a população tá à disposição, os conselheiros tutelares de plantão.